Oração para um dia feliz e abençoado. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento de encontro e oração diária aqui no canal Orações de Cura. Hoje nos reunimos para elevar nossas vozes em uma prece especial, buscando um dia repleto de felicidade e bênçãos divinas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja contigo neste instante. Sabemos que cada novo amanhecer é uma dádiva preciosa, uma oportunidade de recomeçar e experimentar a alegria que só Deus pode nos proporcionar. Nesta oração, buscaremos juntos a graça de um dia verdadeiramente feliz e abençoado. Neste momento, faça o seu pedido para esta oração. Pode ser em voz alta ou em pensamento. Pode ser um pedido para uma graça que você deseja alcançar ou mesmo agradecer pelo dom da vida. Digite amém nos comentários para demonstrar a sua gratidão e o seu amor por Deus. Abra seu coração e sua mente para receber as bênçãos que o Pai Celestial tem reservado para você neste dia. Vamos juntos elevar nossa voz em oração, buscando a felicidade e as bênçãos que só o nosso Senhor pode conceder. Oremos. Amado Pai Celestial Amado Pai Celestial, agradecemos por este novo dia que nos concedes. Uma oportunidade preciosa de experimentar Tua bondade e amor infinitos. Abençoa-nos, Senhor, com Tua presença constante para guiar nossos passos no dia de hoje. Pedimos que derrames sobre nós Tua graça abundante. Que possamos sentir Tua mão poderosa nos guiando em cada passo que dermos. E enche nossos corações de alegria e paz, para que possamos enfrentar os desafios com confiança. Abra nossos caminhos e que Tua sabedoria nos oriente nas decisões que tomarmos. Que Teu amor nos inspire a sermos instrumentos de bondade e compaixão, para com todos que encontrarmos. Iluminas nosso caminho, afastando toda a escuridão, para que possamos enxergar as oportunidades de felicidade e que Tu colocas diante de nós, e que tenhamos a sabedoria para aproveitá-las plenamente. Querido Deus, pedimos que abençoes nossas atividades e projetos. Que tudo o que fizermos seja para Tua glória e para o bem daqueles ao nosso redor. Dá-nos força e determinação para perseverar em nossos objetivos, confiando em Teus planos perfeitos. Rogamos que nos concedas um coração sempre grato e contente. Ajuda-nos a reconhecer as bênçãos que nos cercam, mesmo nas pequenas coisas, e que possamos ser fonte de alegria e inspiração. Pai misericordioso, pedimos que afastes de nós todo medo, ansiedade e preocupação. Enche-nos com Tua paz. Que ao final do dia possamos descansar na certeza de Teu cuidado amoroso, confiando que Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor Jesus, agradecemos por Teu amor incondicional e Tua graça infinita. Que este dia seja marcado por Tua presença em cada momento, e nos abençoe com um dia verdadeiramente feliz e repleto de Tuas bênçãos, para que possamos ser reflexo do Teu amor no mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido irmão, querida irmã, que esta oração tenha tocado o Seu coração e a Sua alma. O Senhor ouviu cada palavra e cada suspiro do Seu ser, e Ele conhece todas as Suas necessidades e os Seus desejos mais íntimos. E com Sua infinita bondade, irá atender aos Seus pedidos no tempo certo e da maneira mais perfeita. Lembre-se de que a verdadeira felicidade e as bênçãos mais preciosas vêm de uma vida em comunhão com Deus. Permita que a Sua presença seja o alicerce da Sua vida e você verá como tudo se transformará. Cada desafio será uma oportunidade de crescimento. Cada sorriso será um reflexo da alegria divina em seu coração. Inscreva-se para receber avisos de nossas orações. Assim, você não perderá nenhuma oração diária que preparamos com tanto carinho. Sua inscrição é muito importante, pois nos ajuda a levar a Palavra de Deus e o conforto espiritual a cada vez mais pessoas que possam estar precisando neste momento. Ajude-nos também a espalhar essa mensagem divina. Compartilhe esta oração e traga mais pessoas para receberem o conforto e a esperança que só nosso Deus pode proporcionar. Estarei aqui amanhã com mais uma oração especial para abençoar o seu dia e a sua vida. Fique com Deus